Instituições de ensino da cidade de Timóteo, no Vale do Aço, estão em clima de festa. Duas delas tiveram alunos medalhistas na lista de premiados da UBMEP no ano passado. O Pietro é medalhista de ouro e prata na edição do ano passado da UBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática. O estudante de Timóteo conquistou o primeiro lugar no ranking estadual e o segundo na nacional. Ele conta que sempre se deu bem com a disciplina. Outras disciplinas não têm tanta facilidade assim, mas na área de exatas mesmo. Por exemplo, português não gosto tanto, geografia mais ou menos, só matemática mesmo. A UBMEP foi criada em 2005 pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. O objetivo da competição é estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área. O público-alvo é composto por alunos do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio. A UBMEP é dividida em duas fases. Na primeira, são aplicadas provas objetivas e na segunda, discursivas. Alunos do IMET, o Instituto Municipal de Educação Técnica e da Escola Municipal de Timóteo estão na lista de premiados da UBMEP de 2023. Eles conquistaram medalhas de bronze, prata e ouro. Foi bem difícil para mim passar da primeira fase, aí eu passei. Só que ninguém estava acreditando em mim porque eu acertei só nove. Só que aí quando chegou na segunda fase, eu descobri que eu ganhei medalha. Quando a primeira fase foi mais ou menos, mas a segunda já foi bem difícil. A preparação para o IMET é constante. São exercícios e atividades intensas com os alunos. Aqui no IMET, que é o Instituto de Educação Técnica de Timóteo, há um projeto em que alunos e professores se aprofundam para a preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Nós trabalhamos a raciocínio lógico, atividades. A segunda fase é diferenciada em relação à primeira fase, que é uma fase toda aberta. Então, nós desenvolvemos o poder de argumentação matemática dentro desse conteúdo e também as linhas de cálculo algébrico e também até a parte da aritmética. Então, nós desenvolvemos para que o aluno seja protagonista no processo de aprendizagem. Ele tenha a capacidade, o senso crítico de poder argumentar, que é muito avaliado na segunda fase da OBMEP. Além das medalhas, os estudantes destaques nas provas da OBMEP ainda ganham certificados de menção honrosa e bolsas de programas de iniciação científica. Para o diretor do Instituto Municipal de Educação Técnica de Timóteo, o sentimento é de orgulho para a comunidade escolar. A gente fica muito feliz porque ano passado a gente teve duas premiações de ouro. O ano atrasado a gente teve uma sequência de medalhas. Então, o que a gente tem acompanhado nos três últimos anos e nos anos anteriores, a gente vê que a escola todos os anos tem recebido medalhas e isso é um mérito dos alunos.